Boa tarde, se inscreve no canal, até certo. Eu te quero só pra mim, suas andas ou voar, vai viver assim, se você pode te tocar. Essa hora, da ideia, não abaixa a ideia de que, amor, esse é Zora Mari. Hummm, um bolo, cadê-la? Toca! Não sei cantar não, pô, é, tá dura aí? Não, tá ao contrário. É café esse daí? É, bolo de café. Ó, teu boy tá aqui não. Eu sei cantar não. Duizinho do 085 Resistindo, maiozinho Coração pegando corpo Viver, viver Corizão Tá querendo mais, querendo mais além Acertou no ar, vai começar Sonhei o dia, vou conseguir Vou mostrar Tudo aquilo que eu sonhei no dia Oh, é Sai daqui, cara Muito obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Bonito café, boy Dá nem bom nem ruim Mas é de pé de nuvem, né Com ninguém vê o carizinho Fazer o pé, né Tem que comer pra não estragar Tá me chamou de doente Tá me chamou de doente Poder eu usar esse daqui Pra pegar o outro Tipo, empatado Mas é ainda Ai, ó, sobrou Eu sei, eu tô dizendo Que essa daí Já acabou já Mas tem uma luta Eu sei, minha Tô dizendo Que essa daí Já acabou Só vai dar pra mim tudo Tá entendendo Acabou Eu mais quero é te dar um beijo Um socorro pra cariciar Pra que me dera Que me desce o céu Eu sei, minha 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 Eu sei, minha